Sérgio Moro É um exemplo de homem que, esse sim, perdeu sua liberdade. Ele não pode ir na padaria sozinho comprar um pão ou ir no shopping passear com a sua família. Tem que ter oito seguranças do lado dele. Perdeu sua liberdade em troca de um combate à corrupção que se não fosse o trabalho dele exclusivo, nem eu que sou deputado saberia que a corrupção estava nesse nível. É um perfil como o dele que nós gostaríamos, caso venhamos ter poder no futuro, entregue o nosso Supremo Tribunal Federal.